Fala galera, sabe que a gente tá aqui, né, no mundo aqui, 1.6 Cara, eu tô ouvindo muito tom, 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 e eu acho que vai ser no teu vídeo Ah sim Afinal, o que eles tão fazendo, cara? Pronto, o problema é resolvido Ah, diminuiu Ah sim, deixa eu terminar aqui, cadê tu, cadê tu? Ai meu Deus Crash, crash Ai, grama Ah, velho, grama Agora eu pensei que tu tava falando cash, cara Crash? Tô falando cash mesmo Tipo, o que tá crashando Cadê tu? Eu tô aqui, cara Aqui onde? Tô aqui na craft table, mano Volta pra... Ai meu Deus Volta pra cá tudinho, cara, volta Pra onde? Manda TP, sei lá Ah, achei tu Eu sou o mesmo mesmo Cara, a gente vai morar debaixo da terra Legal Fazer aqui, ó, craft table Pronto Pronto Ah, sim, a gente tá jogando aqui na 1.6 Que a gente acabou de atualizar Ele vai dizer aqui como Depois Ele tá ajudando aqui a criar minha nova intro É Amanhã eu vou Já estar com minha nova intro, né? No próximo vídeo, né? Talvez, cara Ai meu Deus Tô vendo nada Deixa eu ver aqui o bloco Cara, Nina Latina, leve a minha boca Cala a boca, sua merda Eu vou quebrar a tua cara, viu? Quem? Nina Latina Ai meu Deus Toma essa greve, safada Toma, pra onde vai? Ai, zumbi, cara Zumbi com barra de pespa, mano Não, não, não Eu dou soco Eu tenho uma espada de madeira, cara Que foca Ai, velho Eu vou morrer, cara Três coração, mano Cara, eu sobrevivi assim, né? Que engraçado Não dá pra sobreviver assim, cara Eu tenho três Cinco Me dá três Dá três Valeu Cara, nem vai precisar Ai meu Deus Outro zumbi Cara, tá fio na gangue, mano Problema não Vai, cara Ai meu Deus Eu sou rimei Eu sou rimei Eu sou rimei Eu sou rimei Eu sou rimei, zumbi Eu morri, cara Cara, eu tô com pouco coração Lan, você proteja a minha vida, Lan Peraí, peraí O zumbi vai entrar Pronto Pronto, cara Agora a gente tem uma janela improvisada Cara, conseguiu uma cenoura Que legal Ah, eu sou rimei Que tava carregando a pedra, cara O cara tava batendo nele com a caneta Não tá gastando Cara, boa ideia do exercício Agora serve a lagoa pra mim, cara Ai não, voltou Ups Rebra isso aqui, cara Vamos fazer um quarto improvisado Esse é o episódio 1, né, cara? É Ai, crash Voltou Quartinho improvisado Olha o zumbi ali, cara Zumbi gay Deixa eu atacar nele Cara, porque a gente foi colocar É... É... Dificuldade 3, hein, cara? É porque é melhor É divertido É divertido essa merda, cara A gente morre em 3 segundos, cara Tá vendo? Eu fiquei 3, cara Até agora a gente tá vivo, né? Cara, aí depois a gente vai assar as pedras E transformar isso aqui em stone, cara Pra ficar mais bonitinho, tá ligado? Olha, cara Agora é de 2 aqui, mano Vou bater ele com o machado É só o viking, cara Cara, você tá jogando a tocha, né? Eu tô vendo nada aqui Cara, eu tô brincando a mão Peraí que eu vou comer meu cunho Tá bom Para ela pra mim Pra tu ver o que eu tô fazendo Meu Deus Eu tô conseguindo zumbi, cara Sério? Aham Melhor Ai, crash e botou Cara, toma Toma um sapatinho Sai da frente, sai da frente Vou botando zumbi Não, toma um sapatinho Eu te dei um sapatinho, cara Ah, meu Deus Sapatilha Da hora Cara, o viking veio tudo desgastado, cara Meu colete tá quase acabando também Cara, é pra mim pra tu ver o que eu tô fazendo, mano Cara Adivinha, mano Acabei de matar um zumbi Villager, cara Eu acho que tem vila por aqui Cara, olha pra mim pra tu ver o que eu tô comando Matando zumbi Só olha, vê Ó Deixa eu participar aí E o conteúdo aqui já tá trabalhando, né Como é o teu dinheiro? Trabalhador Pra que você pide? Ah, ele vai me mandar zumbi Cara, com o soquinho eu nunca vou matar ninguém, cara Toma aí Participo de areia, né Se ele deve custar alguma coisa Ah, cara Chega Tô com raiva agora Eu quero fazer outro janelinho Ai, meu Deus Cara, me ajuda com sua merda Aê, pronto Agora dois janelinhos Ah, cara Eu não vou bater mais não, mano Tô morrendo, cara Cresce, cresce 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 Ai, meu Deus Cadê o bebê, cara? Cresce Tá onda, cara Ai, meu Deus Vocês tão vendo nada Mas eu sei que eu tô atacando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, cara Vai Vai lá Tocar louco Cara, que onda, véi Massacre, mano Coloca o medo desse vídeo Massacre De zumbi Que confio Vamos ver Zumbi gay Zumbi gay Volta Agora, eu tenho uma ideia Só porque tá pensando Subir pra cá, cara Eu não sei Fica do lado Que eu fico do outro Agora, tá tá os itens Olha lá, cara Eu vou ficar assim, ó Me dá um pouquinho Da carne de subir Pera aí Meu Deus, cara Olha pra mim agora Ai, meu Deus Ele não vai me atacar, cara Toma Toma esse colete pra tu, cara Ai, meu Deus Toma esse colete pra tu, cara Pronto, peguei Toma aí É um pouquinho de carne de zumbi, cara Ai, meu Deus Vou passar mal Ele conseguiu me socar Safada Me dá um Me dá uma carninha, né Tô morrendo Eu te mandei, cara A carne de zumbi Eu só tenho isso, mano Não, tu pegou, velho Pera aí Toma Toma Eu só tenho agora 13, mano Pera aí Pera aí que eu vou Vou entrar essa aí Cara, agora é esqueleto Mudei Agora tá meio deslagrado Tá mais Like que a foda Vou passar mal aqui Carro moída Eu tô bonito, mano Ah, não sei Como sou gay? Ah, cara Nem precisa ser gay Ai, meu Deus Boa, cara Tu vem e faz isso, né, mano É que eu queria sair Eu vou dar uma saída Ai, meu Deus A glândula Festação Não chove, vai no chove Vai no chove Ai, meu pequenininho Ele tem que me subir Ele tem que subir Ele tem que subir Ele tem que subir Ele tem que subir Nada Não, pronto Eu dou uma saídinha Lá, né Pra cá Tô lá de madeira E comida Aí quando eu vejo Chega Ele tem que estar Seu zumbi atrás da gente Cara, já cheguei Já tô aqui, mano Já tô aqui, cara Não imagina Seu zumbi Cheio, mano Vem pra cá Não, não Tem que subir, cara Cara, corre com eles Não tem que subir Com a espada de ferro Vida, cara Chama eles pra cá Por isso que eu morro tão rápido Chama o creeper pra cá Vem Chama o creeper Espaça ele Que eu vou tentar entrar, cara Que eu vou tentar pegar Alguma coisa Pra Consegui os itens Consegui, cara Muito pouco Tudinho As carnes todas? Ah, tá As carnes todinhas aqui, cara Dá sua picareta aqui, cara A tua botinha Ele logo, cara Ele não quer morrer Eu tô ouvindo Deixa ele explodir Matei Toma aí Tens coisas, cara Peraí Vai, me dá Me dá uma mudada por aqui Nossa, cara Nesse 1.6 aqui É ruim de sobreviver Fui cá, cara Deixa eu comer a carninha aqui Toma, tá aqui Tô jogando tudo no chão Não Ah, vai Minha espada É, não tem espada não, cara Acho que o zumbi pegou Ficou com ela Não, não Ela quebrou Ah, tá Eu só te mandei tudinho Que era teu, cara Eu não tenho mais nada E a pedra? Eu te mandei tudinho Só tem uns 7, cara Eu dividi no meio E dei O resto Vamos quebrar isso aqui, cara Nossa, velho É ruim de sobreviver Vem com madeira Pega aí Ah, minha madeira Minha madeira Aranha Ai, meu Deus do céu É, eu não odeio, cara Não, deu uma voadora Em cima de mim Tá aqui, tá madeira, cara Aí do nada Quando chegou Ela ficou boazinha Toma aí Eu vou dividir Valeu Caramba, o colete tá quase acabando Colete de bola? Cara, quem mandou Tu tirar aquele bloco De areia da linha, hein, mano? Eu ia sair Pô, já tava de dia Mas não Chega um exército De zumbi Com armadura De ouro Chega um pijá Um bebê Eu tava lá De boa Matando Socando todo mundo, né? Aí chega lá Um pirraia Embaixo Eu não consigo acertar ele Ele chega Com as minhas pernas Com a espada de perna O bebê é foda, hein? Peraí, cara Ai, 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 ai Crash, crash Ai, crash Cadê o bebê? Eu perdi vida do nada, velho Que isso? Ai Escreto Hoje em dia Não pode se machar Um pouco Um pouquinho Coitado Agora pode ser Uma cana Peraí Que eu tô pegando aqui A lã Tem quanta lã aí? Eu tenho zero Só tenho Crash 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 Cara, eu tô indo aí Ai, ai, eu ia parar o vídeo Quê? Eu ia parar o vídeo Só que aí Descratei Cara Eu tô indo aí Tô te levando uma espada Não, cara Eu já tô aqui com a espada Já fiz Bosta Então pra que eu fiz dois? Ah, eu deixei aéron Quando eu tô acabado Já que de noite tem Tem aquele Apocalipse, né? Ah, é É mesmo Caralho Vem aqui do pra lá Tem apocalipse subindo Me ajuda a quebrar aqui, cara O teto da casa Ai, ai Crash Crash Ai, ai Galinha 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 Eu acho que é Ai Ai, eu confundi Uma ovelha com a galinha Que Que invésimo sou Que invésimo sou, né? É Tanto faz Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Crash 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 Cara, eu tô perguntando Cadê o bebê? Que bebê? Não é Crash Eu tô falando Crash Tipo Um bug Tipo Trapa, né? Cargo pedido Socorro Achou Agora eu tive uma ideia Uma ideia genial Ai, meu Deus Vai ter que expandir Nossa casinha Vamos ter que catar lã Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso é chato Ai, cara Tchau Por que tá fazendo isso, cara? Pra descer E a gente encontrar Carbão e minério Não, mas a nossa casa Não vai ser assim, tá? Tá bom Isso aí vai ser a área de mineração Ai, ai Caramba Por que? Por que? Fornei-se Vou colocar a carne aqui Pra gente assar depois Vou fazer nosso quarto, cara Tá Ai, eu odeio isso Crash, né? Não Gravel É Ai, ai Voltei aqui Já fiz uma coisa assim Ai Cara, quando a gente Fiz a metade da nossa casa A gente acaba o episódio Vai medir o quê? Fiz, é É a nossa casa Já fiz um quartinho Todo Mas não toda Porque a casa é grande, cara Não vai ficar muito grande o vídeo Cara, eu sou muito racista Vou matar as ovelhas brancas Ah, isso aí não é ser racista Que tô deixando Isso o quê? Eu vou ser racista Vou matar as ovelhas brancas E aí? Então Não, eu vou ser preconceito, cara Só que não eu vou ser preconceito pro preto Por brancos Ah, tá Assista de branco Tá, isso aí é meio Mesma coisa que nada, né? Me diz uma coisa Por que o preto foi considerado um preconceito E o branco não foi? É porque o negro tinha a pele mais forte Que aguitava o sol E ele foi usado pra escravidão Olha que nerd, mano Ah, vai tomar um pouco Ah, na verdade eu não sabia também Essa porra aí era só na terceira série Cara, que não sabia isso, amor Não, desculpa aí Eu sei que tem bebês que não sabem, né? Ah, sim Pega aqui no ferro Pessoas de De sítios também não pode ter estudo, cara Então é melhor a gente não brincar com isso, não Ah, uma de ferro Nossa, quanto ferro Eu sou Ferreira Meu segundo nome é Ferreira Então é por isso que eu acho tanto ferro Nada que faz sentido, né? Mas... Ok Sim, cara A tua ferreira E aí teve um dia que eu achei mais ferro que tu, mano Se lembra? É naquela mina É Naquele cérebro Mano do céu, cara Achei carvão Muito carvão E daí? Eu tenho três carvões aqui E o resto eu coloquei lá pra cozinhar Não, mas tu não entende Eu achei, tipo Tá ligado? Tem um bioma de terra Bioma de neve Tudinho Eu achei um bioma cheio de pedra, cara É igual Eu achei uns... Oito pedras Pior que eu tô catando tudinho Com piada de picareta de madeira, cara É igual Cara Eu vou voltar pra casa, mano Tá ficando de noite E daí? Eu tô com medo Eu tô em casa Ah, fecha Tampa Tampa Eu tô em casa Não tampa não Tampa que lugar Antes que dê merda, cara Tô chegando, cara Já tem slime aqui, cara Já tem slime matando Ai, tem esqueleto Corre, Diego Corre Continuando Eu vou continuar aqui Minha mineração Ai, Diego Cara, abre, abre, abre Abre, gente Eu tô aberta O cara tá cheio de bicho Aqui fora, cara Pronto, fechei Eu acho que agora não dá mais pra passar Cara, achei carne fibro, hein Sabe, né, que carne fibro, hein Carne de qualidade Olha ali no fogão, cara Tô vendo carne fibro, hein De qualidade, cara Ainda começando a ficar sorrudeira É, eu já gosto É, pelo nosso lado tem Uma floresta, cara Cara, por que tem Sempre tá vindo uma gangue pra cá, hein Cara É porque eles foram Tanto vasco, cara Que lugar Tá bem Deixa eu comer mais com as coisas aqui, cara Acho que Achei aqui carvão Tô vindo Por que tem madeira aqui, cara? Eu sei Por que tu colocaste? Tanto 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 Engraçado Minera, né, do cara Ah, cara Ah, cara Não tá vindo mais zumbi, não Vem cá, gangue Cara, tu quer dormir? Eu trouxe seis de lama Ai, cara Por favor Tenho dó Eu já tô com três de mais Faz só a caminha aí Tenho duas Tenho duas, cara Quero saber não Vou passar pra mim É, tem duas camas Eu tô de perto de essa lama Não Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não faz isso, cara Doeu, eu sabia? Me socorro, mano Então me dá Me dá Assim, eu vou bater em você Aqui, coloquei tua caminha aí Olha aí tua cama Ah, que legal Coloca a tua Coloca a tua Apastada da linha, né Ao menos eu te folguei Ai, ai Não, coloca Não, cara Bora Cara Tu para Eu não tô conseguindo dormir Eu não tentei não Cara, tu para Não bota a cama do lado da minha não Ao menos tu folguei Ele vai tirar Ele coloca Ele vai tirar a minha cama E coloca do lado do DNA Ai, meu Deus Cara, tem carne de frio boi aqui, quer? Olha Já tem Não é frio boi Não é frio boi cru não, cara É frio boi assado Então, já tem Ai, creche, creche, creche Cadê a espirraia? Cadê a espirraia? Olha Cadê a espirraia? Nossa, vem essa carne aí Não é frio boi não, né É, cara É febrouio Vai ser estragado aí É frio boi de mal Ai, ai, ai Para dar validade É Só comer, né, cara É frio Cresce, creche, creche, creche Ah, deu a espirraia, cara Eu tô vencendo Que merda, mano Ai, creche, creche, creche Ah, deixa pra lá Cresce Ai, por aí Pronto, descrechei Cadê a espirraia teu E tu tá crachá Cadê tu? Tô aqui em casa Cadê tu, canguru? Tô aqui em casa Achei Tem que comer frio boi, cara, sabe? Aproveitar que eu tenho frio boi Então eu vou comê-lo Cara, não entre em casa Eu vou fazer surpresa Deixa eu pegar Não entre em casa agora Só quando eu falar, tá? Surpresa Tá bom Vou catar madeira, então Morre? Ai, ai Tu fala morre Então quer dizer que tem bicho Não, era alvena Hum, crítico Não, essa aí Agora fica crítico Cara, cadê nossa casa? Ah, cheio Correndo, pulando Pra ficar com fome Comer frio boi, cara Acho frio boi de qualidade Pronto, cara Terminei, ainda não Terminei, ainda não Tem que comer frio boi me dá três lãs? Eu não tenho lã, cara, mais. Ai, meu Deus. Desse jeito aqui eu vou achar... É, as ovilhas vão ficar inscrição. Tive que comer firboi, cara. Ai, ai. Ai, ai, ai. Cara, creche. Creche. Vou nem perguntar mais. Eu preciso achar os bebês pra parar de lagar. Ai, não, 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 não. Ai, tô com raiva. Não acredito! Tanto ovelha aqui. Só que não, só tem uma aí. Tu não me avisa. Não, tem alguns aqui. Ai, meu Deus. Ovelha, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, ovelha. Sabe por quê? Porque eu vou te matar. Ai, ai. Dorgas. Ai, ai. Creche. Voltou. Dorgas. Ai, ai. Creche. Nossa. Você tá me devendo lã, hein, ovelha. E você aí, Vá. Sua vadia. Pronto, cara. Pronto. Pronto. Cara, alô? Oi. Oi. Eu não sei o que você tem lá dentro. Agora, entra. Tu vai sair escroca mais, ok? Tá bom, cara. A gente já fez na... Nossa cama escrota. Que é na porta, cara. Acho que é só, né, cara? É. Tu pode encerrar, cara. Eu vou colocar, cara, fazer uma porta. Encerra aí. Ok. Então é isso. Eu sou o Helper. Ela aqui é a ETJ. Eu não gosto de menina. Parece com vagina. Então... Falou, vai. Tchau.